Muito boa tarde internautas do canal Moisés Macedo. Eu estou aqui novamente na comunidade Sítio Espinho para mostrar para vocês um pouco mais dessa comunidade. Estou aqui de frente para a igreja de Santa Luzia, uma das igrejas mais bonitas do estado do Ceará. Ao redor da igreja, uma igreja em todo estilo gótico, ela é uma igreja toda trabalhada, que ainda se preserva ainda, pessoal, é aqueles alto-falantes nas torres da igreja. Torre Comino aqui. Recentemente, a administração de João de Maracil foi construída essa praça, alongada essa praça aqui ao redor da igreja. Ali tem um estacionamento, aqui um palco, e aqui um centro pastoral. Podemos ver toda uma panorâmica da praça. Essa árvore aqui é uma árvore centenária. Muitas histórias debaixo dessa árvore, pessoal. Aqui é o busto do senhor, o Monsenhor Otávio de Alencar Santiago, simbolizando aqui a pandemia. Foi esse senhor aqui que deu início, né, a campanha para a construção da igreja, da capela de Santa Luzia. A capela bonita aqui, no sítio Espinho. Aqui é o patamar da igreja. Aqui no patamar dessa igreja, faziam brincadeiras. Criançada brincava aqui de esconde-esconde, pega-pega, de cabra-cega. Brincavam de quadrado. Essa é a famosa Santa Luzia, a santa dos dois olhos. Ela diz a história que ela, uma moça muito bonita, doou os seus olhos para... para uma pessoa que necessitava, uma pessoa cega, né, por isso ela se tornou santa.